Olá, meu nome é Gabriela Rezende, sou professora de Radiologia da Universidade Federal de Uberlândia e uma das palestrantes do 13º Conabro. Estou passando aqui para te convidar para se inscrever nesse evento imperdível que vai acontecer de 26 a 28 de outubro na cidade de Goiânia. Espero por você!